Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nesse vídeo, eu quero contar pra vocês compartilhar como que é a minha experiência na advocacia, sem apadrinhamento, sem experiência, começando do zero, do absoluto zero, sozinha, tá? Na advocacia autônoma. Mas, pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada com especialidade em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas e também não deixem de me seguir lá no Instagram. Bom, então vamos lá. É uma coisa que vocês sempre me perguntam e que vocês têm medo também, tá? Independentemente se você ainda é estudante ou se você passou agora no exame da OAB ou até mesmo se você já está na advocacia autônoma e você está um pouco inseguro. Porque o que eu escutava, né? Quando eu falava, olha, vou começar sozinho, vou iniciar, começar na advocacia sozinho. As pessoas falavam, não, não pode, você tem que adquirir experiência. E como que você vai adquirir experiência? Eu estava trabalhando para um segundo, um terceiro advogado aí, seletista mesmo, né? Ali de carteira assinada, ganhando R$1.500, R$2.000, R$3.000 por mês. E eu sempre tive certeza que essa não era a maneira que eu ia adquirir experiência. Por quê? Trabalhar para alguém ali só fazendo audiências ou só redigindo, eu não iria ter a experiência de um escritório, de fato. Por quê? Ou os clientes iriam chegar no escritório desse terceiro advogado que iria me contratar pelo nome dele. Então, como que eu iria aprender? Como que faz a captação de cliente? E segundo também, né? Sabemos que, caso eu entrasse aí para trabalhar em um escritório, já seria um escritório grande, né? Que são os escritórios que mais trabalham. Então, esses escritórios, eles já têm um público muito grande. Eles já têm até clientes fixos. Então, como que eu iria aprender a fazer a captação de cliente, a fazer aquela advocacia artesanal que o jovem advogado faz? Então, eu já tinha a convicção que eu não iria trabalhar para terceiros e que eu iria, sim, adquirir experiência sozinha. Quero lembrar para vocês que, sim, eu fiz estágios, não aprendi nada, né? Ao contrário que pensam, nossa, mas você estagiou na defensoria pública, você aprendeu muita coisa. Gente, besteira. Você estagiou no JEC, você aprendeu muita coisa. Gente, besteira. Você redigia petições para outro advogado? Besteira. Tá bom? Tá? Advocacia autônoma, sem apadrinhamento, porque eu não tenho padrinho. Eu sou como a maioria de vocês, tá? Meu pai não é advogado, minha mãe não é advogada, minha tia. Eu não tenho ninguém da minha família que seja da área do direito, pelo menos da área do direito. Nem precisaria ser advogada, né? Mas eu não tenho, tá bom? Inclusive, a maioria das pessoas da minha família nem tem o grau de estudo que eu tenho. Para vocês terem uma noção que eu comecei, tipo, sozinha mesmo. E também, gente, eu não tenho namorado, não tenho marido, não tenho amante que é já advogada aí com carreira. Então, realmente, para nós que somos assim, fica muito mais difícil. Só que, eu sempre digo, né? Que a cada conquista nossa, que nós que começamos extremamente sozinhos, é uma conquista muito grandiosa, né? Quando nós ganhamos, é o nosso primeiro processo, quando nós assinamos o nosso primeiro contrato ali, é uma experiência. Mas vamos lá. Como que você adquiriu experiência, Beatriz? Primeiro, muito estudo, tá? Mas o estudo, ele vai trazer experiência? Olha, a experiência prática ali do dia a dia, pouco, tá? Pouco. No entanto, faz diferença, faz diferença quando você vai redir um contrato, faz diferença quando você vai redigir uma petição, faz diferença até na hora da audiência. Por quê? Às vezes, até o próprio juiz, ele desconhece um pouquinho da legislação, né? Nós sabemos que isso acontece muito. Então, ali, você já tendo conhecimento do direito material, principalmente, porque para você fazer um atendimento bom ao seu cliente, você precisa saber direito processual? Não. Você precisa ter na ponta da sua língua o direito material, porque senão o cliente vai perceber, né? O cliente, eu tô vendo ali que você é um jovem advogado. Quer dizer, para você ser jovem advogado, não quer dizer que você seja novo, que você seja mais velho, né? Mas eu tô falando jovem advogado da maneira clara mesmo, da maneira literal, porque eu tenho 25 anos de idade. Então, eu sou considerada jovem advogada, né? Não só pelo número da minha OAB, mas também pela minha idade. Então, você tem que mostrar, infelizmente, gente, tem que ser assim, você tem que mostrar infinitamente mais competente. Dá um exemplo aqui para vocês. Existem dois advogados, eu e uma amiga minha que tem 40 anos. Nós passamos no mesmo exame, no trigésimo exame. Só que, como que vocês acham que ser um atendimento? Imagina eu indo atender com essa cara aqui de 25 anos e uma mulher de 40 anos indo atender, né? E isso independe, tá, gente? Você sabe que meu canal é muito democrático, se você for homem e se você for mulher. Se você for um rapaz aí que você tem 25 anos e você estiver diante de outro advogado ali que tenha 25 anos e vocês tenham o número da OAB ali muito próximo, você vai ser muito mais... como que eu vou dizer? Vão colocar em jogo a sua competência, o seu profissionalismo, tá? E eu vejo muito isso, tá? Isso acontece muito. Só que como que você pode colocar a sua credibilidade em jogo de fato e demonstrar que você tem profissionalismo? Conhecendo o direito material do trabalho. Do trabalho, né? Ou da área aí, da área que você vai exercer, tá? Então você tem que conhecer muito o direito material, porque é isso que vai contar no atendimento, tá? E claro, você estudar também como que se precifica o preço, porque não tem essa, gente, de Ah, vou fazer uma tabela de preços aqui e vai funcionar pra todo mundo. Não. Não. Bom, não é desse jeito. Você não pode cobrar, por exemplo, o valor que você cobra pra um empresário, cobrar pra um empregado ali que recebia um salário mínimo e acabou de ser demitido sem receber a sua rescisão, né? É só se você for um pouco sem noção que você vai fazer isso. Aí é um pouquinho de falta de experiência de vida mesmo, então você tem que rever um pouquinho os seus conceitos, tá? Então, primeiro, conhecer direito muito bem, direito material do trabalho, que aí é sentar a bundinha na cadeira e ler de fato. Não tem como eu enfiar isso na cabeça de vocês, vocês vão ter que fazer isso por si próprios, tá? Próximo ponto. Agora, saber a prática trabalhista de fato. Porque às vezes, gente, procedimentos do cartório, ali procedimentos na audiência, como que nós sabemos disso? Eu sempre dou muitas dicas aqui pra vocês, né? Tem muitas dicas aqui no meu canal, eu sempre compartilho conhecimento. Eu até peço que se vocês têm alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu vou trazer vídeos sobre essas dúvidas práticas pra vocês. Eu tô sempre compartilhando coisas também lá no meu Instagram, tá? Mas eu recomendo muito, muito que vocês façam um curso de prática jurídica, tá? E como que vocês vão procurar um curso bom, né? Porque vocês não podem fazer um curso com aquele advogado que tem seis meses de carreira, que tem um ano de carreira. É uma coisa que vocês sempre me pedem. Beatriz, lança um curso de prática. Amores, eu devo ter oito meses de advocacia? Ou sete? Há alguma coisa assim. É pouco, né? Eu acho pouco. E algumas pessoas acham que eu já posso dar aula de prática. Não conheço muito de prática. Sim. Mas infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque estamos aí diante de um fato. Eu ainda não tenho. Não tenho... Eu acho que capacidade técnica pra abrir um curso de prática jurídica. Não tenho, gente. Não tenho. É muito pouco tempo, tá? Eu sempre sou muito sincera com vocês. Eu todo dia estou aprendendo. E eu poderia ter dez anos de advocacia que eu estaria aprendendo. Por exemplo, outra coisa que eu vejo que os advogados mais velhos não sabem é fazer audiência online, né? Ter aquela... Eu já sou rápida. A primeira audiência que eu fiz online, já peguei bem rápido. E eu vejo ainda advogados mais velhos que não sabem e me perguntam isso. Só que nós, jovens advogados, nós somos muito mais solidários, né? Porque, por exemplo, eu, quando eu vou fazer uma pergunta, às vezes, pra um advogado mais velho, eu levo um fora gratuito. E eu fico assim, chocada, pensando, nossa, será que essa pessoa nasceu sabendo? Porque eu só fui fazer uma mísera pergunta, que talvez seja uma pergunta muito boba pra quem tem aí anos e anos de experiência. Mas, pra mim, é uma resposta que irá mudar, né? Ali o andamento do meu processo. Ou eu vou conseguir ganhar o processo de forma mais célebre. Mas não, né? Muitas pessoas preferem levar o conhecimento pro túmulo. Isso é muito ruim. Mas todos os advogados são assim. Beatriz, não. Tem advogados que realmente ajudam. E outra coisa. Outra coisa, né? Que se você tiver muita vergonha... Eu não sou assim, gente. Se eu não sei, eu vou perguntar e vou falar que sou advogada e não sei e vou perguntar mesmo. Mas alguns colegas meus fazem assim. Ligam para o cartório ou vão diretamente no cartório e falam que são seus próprios estagiários, né? Pra poder perguntar. Eu assumo que eu nunca tive a necessidade de fazer isso. Porque quando eu não sei, eu falo, olha, eu não sei. Eu sou advogada iniciante. Fiz estágios ruins e não tem ninguém pra me ensinar. Você pode me dar uma ajuda? Você pode me indicar alguma coisa? Eu sempre faço isso, né? Não são todos os advogados que fazem isso. Alguns realmente têm vergonha e preferem falar que são seus próprios estagiários. E também, gente, está tudo tranquilo. Está tudo bem. Mas sempre que você tem alguma dúvida, pergunte a alguém, tá? E não tenha medo de levar fora. Gente, eu levo fora em tudo quanto é lugar. Eu levo fora em cartório. Eu levo fora de advogado. Eu levo fora em audiência, de juiz. O primeiro fora de audiência que eu levei foi quando eu fiquei forçando o juiz a escutar a minha testemunha, né? Que iria, de fato, mudar o andamento do processo. Mas sabemos que nas audiências trabalhistas, quando tem a IJ, o juiz já vai com a sentença na cabeça dele, né? E é muito difícil reverter porque ele já está com a sentença na cabeça dele e, às vezes, ele não quer escutar a testemunha. Mas em caso meu, em processo meu, eu queria muito que o juiz escutasse a testemunha porque iria, de fato, mudar o andamento do processo. Mas ele já estava convicto. Então, ali, realmente, eu recebi em fora. E é normal, tá? É normal. Ninguém precisa ficar com vergonha ou tímido porque, realmente, é uma coisa que eu percebi que os juízes trabalhistas, né? Principalmente trabalhistas, eu sou três horas, não. Quando ele já... Porque agora não está mais acontecendo audiência una, tá? A primeira audiência é uma audiência de conciliação que dura, em média, de um a dois minutos, né? Se durar um minuto, né, gente? Às vezes, não dura um minuto, tá? Tem acordo? Não tem acordo. Próxima audiência. Próxima audiência é dia tal. Bom dia a todos. Ou boa tarde a todos. É isso, tá? Aí, na segunda audiência, que vem ali a IJ, né, audiência de instrução. Então, agora, estão sendo divididas, né? Isso é muito ruim porque isso desacelera. Desacelera ali o andamento do processo e faz tudo ficar mais demorado. E a gente demora mais para receber, obviamente. Só que agora as audiências estão sendo marcadas, assim, com meios de diferença entre uma e outra. Então, estou achando bem interessante. Estou achando mais rápido. Porque no início da pandemia, gente... No início da pandemia, não. No meio ali da pandemia, nossa. Era marcado uma audiência hoje e a próxima daqui a seis meses. Estava, assim, horrível. Mas agora não. Agora ficou meio sério. Então, se vocês levarem fora do jeito também, gente, não se importem. Como eu falei, perguntem muito, tá? Estudem muito, porque não tem para onde correr. Vocês vão ter que estudar. Não adianta. Não tem atalho. Aqui não tem atalho. O único atalho que você pode pegar na prática jurídica é você procurar um curso de prática de um advogado que tenha prática. Por quê? Não adianta você comprar um curso, por exemplo, eu quero adquirir prática na advocacia, mas eu vou comprar um curso de um juiz. Não é recomendável, né? Por quê? Porque ele não está vivenciando aquilo. Ele não está vivenciando. Compre um curso de um advogado que tenha, de fato, prática, tá bom? Então, Beatriz, quais cursos que você fez? Eu fiz o curso do doutor Tiago Pereira, tá? Que é especialista em direito do trabalho. No curso dele você vai sim aprender direito material, direito processual. Você vai aprender como você... Gente, eu não estou ganhando nada para fazer isso, tá? Mas vocês vão aprender, de fato, como você chegar no cliente. E não só o cliente reclamante, né? Mas o reclamado também. Reclamar da empresa, tá? Para quem não era da área trabalhista. Como você chegar na empresa, por exemplo, você se apresentar como compliance. Como que você faz para chegar, de fato, e adquirir essa experiência. Como que você faz o bom atendimento. Como que é feito todo ali acompanhamento do processo. Como que é feito a audiência. Enfim, tudo. E fiz o curso também da doutora Vanusa Mendes, tá bom? Que é um curso... Na verdade, os dois são cursos juntos, né? O doutor Tiago Pereira dá curso de direito do trabalho. E a doutora Vanusa Mendes, ela dá um curso ali de direito previdenciário. E ele também dá curso de direito previdenciário. Mas o que ele bem menos, tá? A especialidade dele mesmo é trabalhista. E a da Vanusa Mendes é direito previdenciário. E são esses os cursos que eu recomendo para vocês. Se vocês forem de outras áreas dos direitos, tá? Que não seja trabalhista ou previdenciário. Sim, eu posso indicar cursos que eu conheço de advogados que realmente advogam, né? E vivem da advocacia. E se bancam com o curso, né? Porque agora tá muito normal, né? É que você advogar, você vender curso. Você tem um mês de carreira aí. Começar a vender curso de prática. Que é o cúmulo. E o pior, que vocês compram, né? Que vocês compram e as pessoas vendem porque são sem noção e querem ganhar dinheiro aí. É isso. Se falarem para você que, olha, você só vai adquirir experiência trabalhando para alguém, recebendo ali um salário místico. Gente, não tenham medo, tá? Advogar é fácil? Não, não. Mas se você estudar, se você se capacitar, se você está disposto, de fato, a trabalhar muito, muito. Por quê? A advocacia autônoma é trabalho, assim... Gente, é muito trabalho. É muito trabalho. Por isso que tem pessoas que preferem trabalhar para outros, né? Porque, realmente, se você trabalha ali para um terceiro, você vai cumprir a sua jornada de trabalho ali de oito horas. Dependendo se vai hora extra, nove ou dez horas diária. E tranquilo, né? Mas, para quem é autônomo, tem trabalho todo dia, gente. Tem trabalho de domingo a domingo, tá bom? E, principalmente, se você for um bom advogado, vão começar a repercutir o seu nome pelo mercado. Aí, realmente, realmente não dá para descansar nem em domingo. Estou vivenciando isso, né? Agora que eu estou terminando o meu curso, para a segunda fase, né? É um curso que a minoria pediu, né? A minoria pediu um curso preparatório para o exame da OAB. Mas eu não estava e não estou preparada para fazer um curso de prática jurídica. Por isso que eu não iniciei um curso de prática jurídica, porque seria um pouco sem noção da minha parte, tá? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir muito para que vocês curtam, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. E também não deixem de me seguir lá no Instagram, que tem muitas informações para vocês. Ah, e além disso, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa prática, pode me mandar mensagem, pode me perguntar, que eu sempre respondo, tá bom? Eu sempre sou bem intensiosa com vocês. Como a maioria já deve saber, a maioria já me perguntou.